Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv E é pelo site que a gente consegue chegar pertinho de você, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e de todo o mundo. Muito bom poder contar com a sua companhia todos os dias, obrigada por abrir a porta da sua casa e nos receber aí pra falarmos desses temas interessantes que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pelo retorno de vocês, pelas mensagens que temos recebido pela internet, pelas nossas redes sociais. É muito bom saber que a gente tem abençoado a sua vida, muito bom mesmo. E olha, nós não fazemos isso sozinhos. Nós temos um exército de pessoas que nos acompanham, nos ajudando a poder chegar até você todos os dias com uma palavra diferenciada, com um conteúdo diferenciado, mas seja qual for o conteúdo, sempre levando até você o amor de Jesus. São os nossos queridos semeadores de Boas Novas, a quem nós fazemos a absoluta questão de honrar sempre aqui no início do nosso programa. Querido semeador, que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele possa realizar os desejos do teu coração e cobrir todos os teus dias com graça e misericórdia. Mas esse desejo nós também expandimos para todos aqueles que nos acompanham. E nós expandimos para você que está conosco, não apenas na programação da Boas Novas, daqui do Cabeça para Cima, mas também toda a nossa programação da Rede Boas Novas de Televisão. No programa de hoje, a gente vai estar dando aí continuidade para um tema que já começamos a conversar. Vamos falar novamente sobre ensino médio. Não sei se você sabe, mas o PROEM, que é o Programa de Ensino Médio Inovador, é mais uma tentativa do governo de desatar o grande nó da nossa educação pública brasileira. Os problemas que, na verdade, eles começam a acontecer desde os primeiros anos, dado o ensino fundamental, eles vão se acumulando. E a gente já viu, eles transformam o ensino médio num verdadeiro gargalo. Vamos falar sobre ensino médio hoje novamente, mas hoje a gente quer colocar um foco nos professores. Começamos com o nosso informativo. Responsabilizar o aluno pelo desinteresse na educação é a saída mais fácil. Na verdade, ele é o menos culpado. Pesquisas indicam que existem conjuntos de fatores que interferem no abandono escolar. O primeiro deles é o chamado risco social. Fatores como a condição socioeconômica e o lugar de residência podem aumentar a pressão para a desistência. Com a necessidade de complementar a renda familiar, muitos jovens são atraídos pelo trabalho precoce e largam os livros. Estudioso da relação entre os jovens e o saber, o pesquisador francês Bernard Charlot descobriu que a maioria só vê sentido em ir à escola para conseguir um diploma, poder ganhar dinheiro no emprego ou ter uma vida tranquila no futuro. O relatório Motivos da Evasão Escolar da Fundação Getúlio Vargas aponta que o desinteresse é a causa principal da saída definitiva para adolescentes entre 15 e 17 anos. Uma revisão curricular, sobretudo nas séries em que a evasão é maior no fim do ensino fundamental e no médio, parece inevitável. O projeto pedagógico precisa garantir que a escola não seja vista como uma obrigação, mas como um espaço de formação para a vida. Isso inclui, de um lado, diálogo com o universo dos jovens, debatendo sobre o papel das novas tecnologias, por exemplo. De outro, um esforço para mostrar como conteúdos importantes, mas sem tanta aplicação direta, são fundamentais para fazer avançar a capacidade intelectual. A gente vem aí conversando sobre ensino médio e hoje a gente dá continuidade a esse assunto, mas como já disse para vocês, hoje a gente quer falar sobre professores nesse contexto do ensino médio. A gente sabe que tudo tem dois lados. Temos visto aí a enorme desmotivação dos alunos, enorme evasão escolar, especialmente nesse ciclo de ensino e a questão fica, por que esse ensino é tão desmotivador? Qual é o pedaço dessa história que cabe também aos professores, além daquela questão do extenso currículo, de matérias muito pesadas, de matérias que não fazem tanto sentido para os nossos alunos? Quais são as dificuldades enfrentadas por esses professores para poder dar conta de todo esse conteúdo diferenciado? É hoje, aqui no Cabeça para Cima, professores do ensino médio. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber a Mônica Ferreira Lobo. Mônica, ela é professora da Seduc e ela também, na verdade, ela é professora de Biologia e também do curso técnico de Patologia Clínica do Colégio Estadual Bangu. Olha, a gente tem ouvido falar muito bem aqui do Colégio Bangu, viu? Você já vem assim com a moral elevada. Muitíssimo obrigada por aqui. Obrigada também por estar aqui hoje. É um grande prazer, realmente. Realmente, tudo que está sendo dito aí sobre a educação do ensino médio é verdade. Nós estamos vivendo, vivenciando hoje um problema gravíssimo de evasão dessa meninada, dessa juventude, por N razões, N situações. Muito, vamos dizer assim, hoje nós focamos a questão financeira, a questão da violência, a questão realmente da desmotivação do próprio ensino. Verdade. E assim, nós lutamos muito. O Colégio Bangu vem passando por uma situação bastante complexa, aliás, a educação toda do estado do Rio, mas eu acho que o que faz continuar é justamente essa necessidade que nós professores temos de formar cidadãos. E assim, isso que nos motiva. Eu acho que isso é o mais importante para nós hoje. Bacana, bacana. Nós queremos entender um pouquinho mais, né? Quais são os diferenciais até que são utilizados, por exemplo, por uma escola de sucesso. E é isso também um dos pontos que a gente quer desenvolver aqui hoje, mais uma vez. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Também conosco. Tenho o prazer de receber aqui o José Ricardo Lira Palmeiro, José Ricardo Lira Palmeiro, ele que é supervisor de meio ambiente e também análise clínica da Escola Técnica Sandra Silva. E ele é professor da rede pública, um enorme desafio também aí, né? Prazer em estar aqui, prazer em estar com vocês no ar, para a gente poder debater um pouquinho, mostrar as nossas tecnologias, buscar soluções para essa grande encruzilhada que chegou ao ensino. Verdade, verdade. Encruzilhada, né? O nó que tem acontecido aí, especialmente no ensino médio, né? Especialmente no ensino médio. Quero apresentar para vocês também o Rafael Procópio. O Rafael, ele é professor de matemática, né? E não está mais no ensino público, mas você já me contou aqui que já foi professor do ensino público. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Um grande prazer estar na Boas Novas, no Cabeça Pra Cima. Obrigado pelo convite. Já fui professor da rede pública durante 11 anos da minha vida. E desde o ano passado, eu comecei, na verdade, desde 2010, eu comecei um projeto na internet. E no ano passado, eu larguei. Hoje em dia, eu estou apenas na internet, sou professor do YouTube, enfim, né? Tenho o meu próprio site, onde o trabalho ganha muito mais escala. Eu consigo atingir muito mais pessoas. E a gente está aqui para discutir, então, sobre outros tipos diferentes de proposta que a gente pode ter com os nossos alunos, né? Para tentar encontrar alternativas para evitar essa invasão escolar que está acontecendo no ensino médio. Vem cá, eu quero começar com isso. Por que você saiu? Por que você deixou o ensino público e preferiu essa alternativa, né? E ser professor numa mídia, numa rede social? A história vem desde a minha infância, né? Eu sempre gostei de fazer vídeo, desde criança. Sempre fui uma pessoa muito criativa. E eu pedia para o meu pai, né? Pai, no aniversário, me dá uma câmera. Criança ainda. Aí meu pai me deu uma câmera. Eu lembro que era câmera de fita. A gente não podia editar ainda o vídeo, né? Como hoje, que é muito mais fácil, né? Então, eu sempre tinha aquela camerazinha. Eu gravava com meus primos, fazia brincadeira de programa de entrevista. E aí, depois, eu fui fazer a faculdade de matemática. Sempre gostei muito de matemática. Estudava sozinho em casa. Sempre fui autodidata nesse sentido. E fui fazer a faculdade. Quando eu me formei, em 2007, o YouTube ainda estava... Começando. E aí, em 2009, 2010, eu tive contato com o pessoal que fazia videoaula. Um professor americano chamado Khan, Salman Khan, que fazia muitas videoaulas de matemática. Falei, caramba, esse estilo é legal. Eu posso levar, de repente, meu trabalho de produzir vídeo para o mundo todo. Então, eu posso trabalhar com vídeo e com matemática minhas duas paixões. Comecei a fazer os vídeos sem pretensão. Não queria ser famoso, não queria nada disso. E com o passar do tempo, a internet vai fazendo você ganhar escala. Muitas pessoas começaram a acessar. E aí, quando chegou em 2015, eu tive esse grande dilema. Ou eu continuava na rede pública, dando foco no ensino presencial, ou eu ia para a internet para dar o foco na minha carreira online. E eu percebi que o futuro, para mim, no caso, no meu caso, estava na internet, porque o meu trabalho estava ganhando muita escala, então eu não poderia abandonar. Então, foi por isso que eu saí da rede pública. E hoje, a minha sala de aula é o Brasil, é o mundo todo, são os falantes de língua portuguesa. Enfim, aí a gente está na internet aí para a vida agora. Você, em algum momento, utilizou aquilo que você fazia na internet dentro da sala de aula? Ah, várias vezes. Os vídeos que eu produzo em casa, eu utilizo em sala de aula. Hoje, não utilizo mais porque eu não estou em sala de aula, mas eu utilizava com os alunos. Depois a gente pode discutir como é que eu fazia essa aplicação em sala. A gente quer conhecer, a gente quer conhecer isso. Gente, assim, a gente vem falando muito de toda essa questão da dificuldade do ensino médio. As dificuldades porque um conteúdo, como a gente já falou, um conteúdo super extenso, um conteúdo que visa uma preparação para o ensino superior, que na verdade ela não acontece. Onde os alunos, eles dizem isso o tempo todo, a gente não vê significado. Estou estudando isso para quê? O que é que eu faço com essa matemática? Com isso que eu estou estudando aqui? Não vê sentido. E muitas vezes, especialmente, o pessoal que está na nossa rede pública é um pessoal que também precisa trabalhar, com certeza, porque quem hoje tem condições, nem está na rede pública, vai para uma escola particular. E no fim das contas, eles dizem, não estou ganhando nada com isso aqui, não tem futuro, eu vou é trabalhar porque o trabalho é que vai ter futuro. A gente sabe que tem todo esse lado, mas, além dessa coisa do conteúdo, você já falou, tem uma pessoinha que está ali em sala de aula, o professor, que muitas vezes pode fazer a diferença. Qual a importância de um professor nesse contexto? Eu acho assim, que atualmente a situação é crítica. Eu encontro algumas saídas para isso. Primeiro, eu tenho o privilégio de trabalhar com um curso concomitante. Isso já é uma grande opção para o aluno, porque ao mesmo tempo que ele está cursando o ensino médio, ele consegue, na mesma instituição, fazer um curso profissionalizante. Então, no turno da manhã, ele faz um curso tradicional, que é o ensino médio, e à tarde ele vai ter as disciplinas do técnico. Então, isso já faz com que o aluno, ele já entenda que ele, quando terminar o ensino médio, ele vai ter uma profissão, uma opção, ele já sai mais importante. E aí, nós tentamos buscar isso nos nossos alunos. Eu, por exemplo, optei esse ano, até no colégio, em lecionar em turmas do ensino médio exclusivo, para convencê-los, a motivá-los a fazer o profissional. Porque as dificuldades são muitas, eles precisam realmente, é um grupo carente, né? Eles precisam ajudar nas despesas em casa. Então, quando a gente mostra para esses alunos que eles podem, naquele curso médio, também sair formado, eles ficam mais motivados. E nós fazemos o nosso show bem. O professor, ele tem que motivar o tempo todo, brincar o tempo todo, usar a própria realidade do contexto em que o aluno vive para trazê-lo para a aula. E assim, nós somos professores e sabemos que existe uma dificuldade enorme em reciclar os nossos profissionais. Esse é o grande problema, porque nem todo professor hoje tem disponibilidade ou essa motivação. Por quê? Questão salarial, né? Às vezes, eu estava brincando com ele, agora ele é rico, a gente estava brincando. É, a gente estava brincando. Por quê? Está na internet, né? É, está na internet. E o professor é mal remunerado, tem uma série de fatores. Aí o professor se desestimula. E também tem aquela questão, o medo de fazer algo de novo. O medo do novo. Eu estou aqui no meu termo de confortável. Então, para que eu vou arriscar aquilo ali? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que vai ter crítica? Será que vai ter isso? Para a gente que trabalha com inovador, quantas vezes a gente usou, fomos criticados, dizendo que a gente faz coisa de maluco. Ih, que isso, você não ganha para isso. Para que você está fazendo isso? E aí, quando você, eu não digo que o retorno vem naquele momento em que o aluno está saindo, mas quando você encontra o aluno depois. Isso. E ele se agradece hoje pelas redes sociais. Eles, poxa, muito obrigado, que saudade, meu professor. Aquele negócio, ah, você me ensinou muito, eu não esqueci mais daquela brincadeira que você fez em sala de aula, ou aquele tipo de aula. O grande problema é que as aulas, além do que você tocou, do currículo que não está adaptado para a realidade atual, um currículo que exige, não tem nada a ver com o ensino superior, é um currículo que prepara você para decorar a situação, não para você entender aquele fato. Então, o aluno se sente maçante e já vai bloqueado, principalmente matemática. Para que eu vou estudar matemática? 90% do aluno, quando vai fazer um teste, tem matemática. Se eu tiver matemática, eu estou fazendo. Se você colocar no Google, assim, profissões que não, ele já completa, não tem matemática. É impressionante. Tem física, ou botou matemática, física e química é o desespero. É, exato, exato. Ou tem português, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, então a gente começa a observar o desestimulo do aluno, que também acaba desestimulando o professor. E aí você junta esses dois focos, dá o que a gente está vendo hoje. É a decadência. Tem, tem, existe também profissionais da educação que acham que, ah, mas na minha época de estudante eu tinha essa aula tradicional, assim, assada, funcionava para mim. Só que a gente tem que entender que hoje, as crianças que nascem hoje, são completamente diferentes daquelas que nascem há 50 anos atrás. Mas é melhor, a criança sua está faltando nascer com o celular. É, essa visão de que o mundo mudou, de que a realidade é outra, de que é o apelo de atenção, etc., de que o mundo do marketing, do digital está aí, não pode ser ignorado pelas nossas escolas. A gente até vai entender que talvez nem todas as matérias possam fazer uso, assim, tão abundante do recurso. Pode até ser. Mas se a gente tem um diferencial e nessas que são desafios, as exatas, né? Vamos combinar, as exatas são o desafio, talvez pela complexidade. As ciências, as outras matérias, às vezes uma história, geografia, ciência, elas às vezes se tornam uma sã de você, vai, meu Deus do céu, para quem é que eu quero saber quais são os afluentes do rio Amazonas? Aí eu vou te fazer uma pergunta. É, qual a diferença que faz? Porque você trabalha, você mora, nós somos de Jaca da Barra, o que vai interessar? O morador da Barra querer saber o que está acontecendo em São Paulo. Pois é. Ele está querendo preocupar aqui com o entorno dele. Ele quer conhecer os rios que estão por aqui, o relevo daqui. Então a escola tem que trazer para onde o aluno vive. Não adianta mais a gente pensar no Brasil como um todo. Cada característica do Brasil é uma diferente da outra. Sabe, Zé Ricardo, eu até acho, assim, me permita essa colocação, né? Que eu acho que a gente tem que dar também, trazer esse contexto da proximidade, do próprio umbigo, conhecer a sua realidade, né? Mas não pode perder a visão de um mundo. Na verdade, eu acho que a grande questão que está acontecendo é que não é só no ensino, não. Mas em tudo na vida, né? No nosso dia a dia, a gente está ficando muito viciado em olhar só para o nosso próprio umbigo. Só interessa aquilo que me atende, que me traz algum benefício. É a humanidade. Como é que fica? Ilma, talvez se eu entender aquilo que acontece lá, os afluentes do Rio Amazonas, eu vá entender um pouco mais da necessidade da água, da preservação da água, hoje aqui e agora, é uma coisa mais ampla. É o que eu falo, a gente tem que sair de uma visão micro para uma visão macro. Perfeito, perfeito. E hoje, a tecnologia, eu não tenho, você já foi à França? Não, nunca fui à França. Para que eu quero saber a história da França? Mas hoje você tem filmes. que é muito mais motivador do que o cara lá falando na sala de aula, aquele tempo todo. Nós mesmos, aula de anatomia, você pode usar um vídeo mostrando o infarto, mostrar aquilo tudo, quer dizer, o aluno acaba hoje, você poder usar essa tecnologia para trabalhar na sala de aula. Agora, nessa história do contexto, em matemática acontece muito isso. Você falou que exatas, o pessoal tem dificuldade. Eu acho isso muito cultural também. As pessoas vêm desde sempre falando, não, matemática é difícil, é inalcançável. Aquele professor, o professor sabe muito, eu não vou nunca chegar no nível do professor, eu nunca vou aprender matemática, mas é cultural. E tem gente que acha legal, por exemplo, tirar uma nota baixa em matemática. E tira a nota 2, ah, olha só que legal, eu tirei 2 em matemática. Caraca, quem vai achar isso? Tem gente que acha, tem aluno que acha legal. Ah, eu sou ruim em matemática, eu não vou melhorar nunca. E aí o cara nunca corre atrás para poder melhorar. Esse é o grande problema. Mas o Enem, por exemplo, nesse sentido de matemática, de aplicação, de contextualizar, ele veio para melhorar o ensino de matemática e até para enxugar o conteúdo do ensino médio que ainda não aconteceu, porém eu acho que é um movimento que vai acontecer em breve no Brasil. Enfim, até acho que essa é uma tendência, mas aí nós caímos numa outra situação. Então segura aí que tu vai já explicar essa outra situação, porque eu preciso ter intervalos, nós temos que estourar demais e a gente entra nessa outra situação, né? Eu acho que essa dificuldade com matemática, ela acaba sendo cultural, porque a gente é acostumado a ver a matemática de uma forma enjoada, né? Não aprende a chegar nela, a gente aprende a decorar a matemática. Depois eu vou falar também de alguma pergunta. Depois, 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 depois. Agora eu vou pegar o balão. Falar de educação é sempre muito bom, né? É uma coisa para a gente, para mim especialmente, é muito desafiador, é motivante, né? Eu tenho uma formação em educação, então é um negócio assim que me estimula, que me trai, eu acho que quando a gente diz que a educação é o caminho para todas as questões, isso para mim não é um chavão, né? Não é um chavão, porque realmente é o caminho. E já falei aqui várias vezes, eu amava o lema de Brasil, pátria educadora. Mas sempre, assim, até orando ao senhor para que isso pudesse se tornar uma realidade, que a gente pudesse trabalhar mesmo o Brasil para que ele fosse uma pátria educadora. E não apenas um lema, né? Colocado ali como, na verdade, ele acabou sendo usado. Mas quisera muito que o Brasil fosse uma pátria educadora e não a gente tivesse tantos problemas na educação. Você ia falar, eu te cortei. Então, ele estava comentando sobre o Enem, né? Sobre essa nova época, né? O Enem hoje, eu acho que é o que mais se fala dentro de um colégio do ensino médio. Tem os colégios preparatórios que preparam aluno para o Enem. E aí, nós caímos justamente numa situação bastante difícil, que é a realidade do Enem, que são umas questões muito bem elaboradas por professores muito bem estruturados e uma realidade de sala de aula que não condiz com o que é cobrado no Enem. E aí, há uma, vamos dizer assim, é como se jogasse nesses jovens um balde de água fria. O aluno, ele estuda três anos e quando ele chega naquele grande momento, que é vamos fazer o Enem, ele se depara com uma realidade que não foi a realidade dele durante três anos. E muitas vezes, isso desestimula de tal forma esse jovem que ele se sente totalmente inferior a tudo e a todos. Aí, nós temos aquele aluno do colégio de ponta, que é um colégio que realmente vai dar uma base maior e o nosso aluno da rede pública, que tem aqueles problemas, né, do cotidiano, de ter que sair, falta por conta de violência, falta por isso, por... Tem que cuidar do irmão, do irmão. E aí, cuida do irmão e chega atrasado. Então, são realidades muito diferentes e que acabam fazendo com que os nossos jovens se sintam assim, para baixo. Eu acho que o grande problema do Enem, hoje, como ele é hoje, é que ele não é uma prova que avalia o seu conhecimento. Ele é uma prova de resistência. Você tem que fazer muitas questões, centenas de questões. Por exemplo, a prova de matemática, a maior prova de todas, tem 45 questões para o cara fazer ali em algumas horas. E é complicado. E o problema da matemática que eu estava falando, além de ser cultural, das pessoas terem aquilo, ah, matemática é difícil e eu não vou aprender, isso cresce com a pessoa, com a família dela falando isso. A gente aprende que matemática é difícil. A gente aprende que é difícil. E tem um outro problema também da matemática, eu estou falando especificamente da minha disciplina, que é a base. A matemática é uma disciplina que ela é como se fosse uma construção. Você tem que ter a matemática básica, que é formada na educação infantil e no ensino fundamental, toda internalizada. Você tem que saber aquilo e ponto final. E tem gente que sai do ensino fundamental sem saber, sem saber nada. Isso é verdade. Chega no ensino médio, a pessoa não consegue entender função, não consegue entender polinômio, números complexos, porque não entendeu aquilo que era para ser entendido na matemática básica. Então, o alicerce dele, dessa construção, está mal construído. E aí, conforme vai construindo mais o prédio, aquele arcabouço de conhecimento, vai ruir. Vai desmoronando. Vai desmoronar. Eu vejo uma outra coisa também muito interessante nas colocações todas, que muita gente tem medo de professores de matemática. Uma professora de matemática que física e química é o bicho. É o que mais é prova. É aquele cara. E tem uns colegas que resolvem fazer a personalidade. Gostam disso. Também gostam disso. Eu provei um montão. E você vai... Isso acaba também, ajuda a desestimular o aluno. Eu tive um professor, na minha época, a gente fazia o pedagógico, científico, etc. Eu fiz um curso de administração, nível médio. Tinha um professor que era um professor de matemática e ele tinha o maior orgulho de dizer que com ele nenhum aluno tirava 10. Eu não consigo entender que tipo de orgulho ele tinha. A minha primeira prova com ele, eu tirei 10. A minha segunda, eu tirei 10. A minha terceira, eu tirei 10. A gente teve uma prova com ele só, ao longo de todo o curso, que eu tirei 9, porque ele colocou assim, como meta de vida dele, tirar... É, me dá uma nota menor, entendeu? Mas era um negócio assim, carrasco. O cara, era um carrasco. O objetivo dele era derrubar o aluno. Que palhaçada é essa? Eu acho que antigamente tinha muito mais professores desse tipo, de, ah, eu sou bom porque eu reprovo todo mundo. Hoje em dia não existe isso. Idiota, idiota. Você está se auto-reprovando também. É, exato. Eu quero voltar aqui para essa questão das técnicas de vocês e etc. Mas antes de passar para isso, eu não vou resistir a um comentário em cima do que você falou sobre o ensino médio, que eu acho que o ensino médio, não, do Enem, que eu acho que o Enem é um grande me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto, que é assim, né? É verdade. A gente estabelece um exame para medir a qualidade do ensino, que na verdade não mede a qualidade do ensino, porque tudo que você passou aquele tempo todo estudando, se você for fazer a prova só com o que você estudou, você precisa de um cursinho que te manipula, te prepara exatamente para aquelas questões. E eu fico me perguntando, por que a gente não usa as técnicas de cursinho ao longo do ensino? Me permita uma colocação, algumas pessoas vão falar que é muito antiga até, do tempo do dinossauro. Tinha um projeto sensacional chamado Sapiens, aqui no Rio de Janeiro, que ainda era pela Fundação Sesgra Rio. Então você estava no primeiro ano, no segundo grau, você fazia três ou quatro avaliações para todo o primeiro ano do estado do Rio de Janeiro. Quando você é para o segundo ano, você também fazia três ou quatro e assim no terceiro. E você somava esses pontos para que te desse acesso à faculdade. Tivemos o primeiro ano, na época nós estávamos até no colégio particular, e depois, no segundo ano, teve e depois acabou. E era uma coisa, por quê? Você está acompanhando o desenvolvimento daquele aluno. Vou pegar exemplo, naquele dia da prova do Enem não está legal. Inclusive isso. Será que eu sei? É isso, claro. E eu coloco assim, não é a nota que está ali no teu histórico que vai dizer se você é um bom profissional ou se você é um mau profissional. Exatamente. E o tempo também, o tempo, o horário que eles colocam, é tudo muito difícil. É tudo muito difícil. É tudo para dificultar. É o grande me engana que eu gosto. Vamos falar de técnicas de ensino e outro dia a gente volta a falar do, me engana que eu gosto, do Benem. Quais são os maiores desafios que vocês percebem que são encontrados pelos professores nessa coisa do ensino, especialmente no ensino médio? Quais são os piores gargalos? Então, outra curiosidade é que existe muita tecnologia. Todo mundo fala muito em tecnologia. Ah, vamos usar os recursos que nós temos hoje. Nas escolas, podem ter quantos recursos tiverem, mas se nós não reciclarmos, não prepararmos o nosso profissional para lidar com essa tecnologia, estaca zero. Então, assim, existe até na LDB, todo profissional, tem lá a lei que determina que todo profissional de educação, ele tem que passar por reciclagem no período X. Não sei nem qual é o período, porque ainda está sendo votado em algum lugar do, sei lá da onde. Enfim, mas a gente não vê isso. Ou o professor corre atrás para ele se atualizar, ou então nada feito. E chega no colégio, uma sala de última geração, totalmente de tecnologia, bota o dedo aqui para fazer isso. Mas se o nosso professor não aprender, ele não vai poder passar para o aluno e nem vai usar aquele espaço. É verdade. E eu ainda acho que não adianta ter só tecnologia. Por exemplo, teve o pessoal que lá na década de 40, 50, o rádio vai revolucionar a educação. Não revolucionou. Aí veio a televisão. Não, a televisão agora vai revolucionar a educação. A internet. Não revolucionou. A internet vai revolucionar. Até agora, a gente não está vendo revolução alguma. Porque não depende da tecnologia. Depende do professor aplicar e do aluno querer. Da velha e boa didática. Exato. Da velha e boa didática para poder fazer com que esse conteúdo chegue ao aluno de uma forma fácil, significativa e etc. Eu tenho uma coisa. Também ficamos acostumados a trabalhar só com tecnologia. E deixamos a criatividade de lado. Perfeito. Concordo. Desculpa. Concordo. Acho que nós temos que juntar ambos. Isso. O professor tem que ser uma pessoa criativa. Tá? Ele tem que estar... Até tem o nome do programa aqui. É um antenado. É. No que está acontecendo. Você... Ele tem que estar antenado. Tem que ficar de cabeça para cima também. Porque se ele tiver de cabeça para baixo, ele não vai... Não vai não. Não vai dar aula. Ele tem que chegar na sala de aula a motivar. Por mais que tudo que aconteça, por mais que aquele aluno tirou nota baixa, você tem que começar a enxergar o aluno não como um número, como a gente tem... A maior parte das pessoas enxerga. Ali é um número. Você é uma nota 2, você é uma nota 3 e você é o melhor aluno. Será que ele é o melhor aluno ou será que ele é um bom decoreba? É verdade. E quando você traz para fora daquele universo e os pais e muitas vezes os alunos estão acostumados com aquela aula, a aula boa é aquela aula que escreve no quadro. Copia, 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 acabou a aula, acabou. Não é aquela aula que você debaixa, que leva o cara a discutir com você as ideias. Outro dia a gente perguntou, e você assistiu o programa no jornal? Não. Não vi. Você tem um bom exemplo de criatividade, né? Eu vou pedir aí para a nossa produção colocar um vídeo no ponto. Você tem... É você que tem um exemplo? Eu tenho, os meus estão aqui. Os meus estão aqui. Eu tenho o dela. Eu tenho o dela. Eu não trouxe vídeo. É, eu vou pedir a produção para colocar um vídeo para a gente ver um bom exemplo de criatividade aí usada em sala de aula, né? Um recurso. E que é um recurso que faz diferença e que pode realmente ajudar, ajudar os alunos a aprenderem mais e ficar lembrando dessa história por resto da vida. E não esquece de não ficar mais, né? Isso aí, roda aí. Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo. Vou estudar essa noite vai ser bem longa, só estudando conseguimos a nossa vitória. Por mais que estude na prova só tomo bomba. Geografia, matemática e também história, eu peço a Deus, mas às vezes não estudo. Nota vem baixa e aí eu fico... Não tenho hábito de estudar e nem de ler, aí racho a cara e quero desaparecer. Pego a matéria e parto logo pro combate, epicalme aqui não tem recalque. Então estudo na internet e aí já viu, matemática e o melhor canal do Brasil. Beijo no ombro, não sei tudo, ainda tô longe. Beijo no ombro para quem resolve a equação. Beijo no ombro para quem é do meu bonde. Beijo no ombro, só falta disposição. Este é o canal Matemática Rio. Inscreva-se. Aí, né? Uma boa chamada, uma forma interessante aí de começar a atrair. De trazer o aluno, né? Atrair a atenção, né? E pagar mico também, né? É verdade. Não, é muito legal. O professor vive pagando mico. Qualquer coisa que você faça de diferente já atrai o aluno. Então, quando eu comecei a gravar vídeo para a internet e esses vídeos começaram a ganhar repercussão, eu fui para a televisão, aí apareci em jornal, os alunos já passaram a me ver de uma outra maneira. É impressionante. Quando antes era difícil você manter a ordem na turma e tudo mais, a partir do momento que você passa uma música, eles se divertem, o respeito deles pelo professor, a admiração também aumenta muito e facilita na hora deles aprenderem o conteúdo. Com certeza. Eu percebi muito isso. Com certeza. Verdade, verdade. E por que quebra essa imagem, né? Desse professor, né? Sisu do dono do saber, para alguém que chega lá. Estou aqui para te ajudar, né? Te ajudar a ganhar conhecimento, para descobrir o mundo. Mas, ao mesmo tempo, até com base no que ele falou, eu tenho esse caos, né? Eu fui explicar fração, por exemplo, utilizando câmera. Eu sempre gostei de fazer vídeo, então eu levava câmera para a escola. E aí é ensinar os alunos a mexerem na câmera, porque quando você mexe nas configurações manuais, você tem ali frações, números decimais. E aí no final da aula, o aluno chegou para mim e falou, professor, tá bom, mas quando é que vai ter a aula? Então, assim, não adiantou eu ter a criatividade. O aluno, ele aprendeu, eu tenho certeza que ele aprendeu bastante ali. Mas a minha criatividade na hora de produzir aquela aula ali, não chegou, o aluno não atingiu que aquilo era uma aula. Mas eu acho que a gente está acostumado a desvincular, também é cultural. Eu acho que aqui no Brasil também é cultural a gente desvincular a questão do pensar, do planejar, do... Desvinculado da questão da prática, né? Por exemplo, quando é que começa a aula? Isso me lembra quando a gente faz uma reunião de trabalho e o pessoal diz assim, tá bom, vamos acabar a reunião, vamos trabalhar. Ué, o que a gente estava fazendo aqui até agora? É verdade, gente. Eu vou te dar um exemplo muito interessante. Eu, quando estava dando aula de biologia no curso de informática, eu... Para que você quer biologia? Você escutava isso. Eu falei, eu tenho que aprender alguma coisa que eu possa fazer a correlação de biologia com matemática. E eu ria, porque eles tiravam onda, né, de negócio de computador, eu não sabia mexer em nada. E eu falei o seguinte, agora vocês é que vão começar a produzir as aulas. Isso, eu faço com meus alunos. Então, e olha que não há internet, era ainda aquela discada que você rezava para poder... E eles fizeram muitas aulas de muitas coisas. E a partir dali eu comecei a usar, a trabalhar os slides na sala de aula, onde você tem o recurso do data show. Tem que falar nessa parte também. E o mais engraçado, você não vai escrever, não? Ah, então eu posso tirar foto? Atualmente, você dando aula, mesmo com slides, eles fazem questão. Não, eu te dou esses slides, não, eles vão tirar foto. Daqui a pouco você vai... E tem até uma foto interessante. Agora não se pode copiar. Aí o pessoal levanta tudo, tira a foto do quadro. Não pode copiar, aí fotografa tudo lá, né? Então, o pessoal está tão assim, viciado em decorar para repetir, que quando você pergunta... Pegar um exemplo que eu faço nas minhas aulas, quando a gente trabalha com a questão do resíduo. Eu falo, agora quero que você faça o levantamento do lixo na sua área. O que você recebe? Nada. Ele não consegue tirar o que você explicou ali e levar para o horizonte dele. É essa questão que a gente tem que começar a trabalhar em sala de aula. Eu acho que esse aí é, talvez, o maior dos nossos problemas. O maior dos nossos problemas, porque mais importante do que talvez a gente ensinar que 2 mais 2 são 4, é o que eu faço com 2 mais 2, né? Como é que isso, na vida, isso representa? É ensinar a pensar, é ajudar as crianças a desenvolver, a terem ideias, né? A fazer perguntas, a descobrir, porque é isso que vai fazer diferença. Na verdade, isso é que é educação, né? Isso é que é educação. O conteúdo que a gente trabalha tem que ser... São os mecanismos para, mas, caramba, é difícil. Nós fazíamos, há séculos atrás, precisamos ir para campo com os alunos de quinta, sexta, sétima, nono ano, isso tudo para campo para dar aula no meio das trilhas. E a gente encontra, até hoje, aqueles alunos que estudaram com a gente, que a primeira coisa que eles perguntam, sobre as trilhas. Eles não querem saber das aulas, eles não lembram, mas eles lembram que eles tiveram aula. Então, o que eu falo para ela, naquela época, nós plantamos a semente do que era o meio ambiente, mas aonde, em nenhum momento, aonde que nós tivemos de falar de história, de geografia, de física, de química. Então, é aquela questão de você aproveita o momento e trabalha pela interdisciplinaridade. Não, e ficou marcado. Por exemplo, esse lance da aula com a câmera, teve alunos, depois que vieram para mim, pô, professor, agora estou tirando fotos muito melhores depois da sua aula. Quer dizer, ele aprendeu fração e conseguiu aplicar aquilo e entendeu como é que funciona a câmera e está tirando fotos melhores por causa disso. É, assim, dentro da nossa área, tem o meio ambiente, que é bem amplo, né? Nós podemos trazer o tempo todo para o nosso contexto. E, assim, o próprio corpo humano também. Quando eu costumo entrar na parte de anatomia, eu sempre falo assim, gente, olha só, por que a gente vai estudar isso? Para vocês. Como assim, professora? Vocês vão se conhecer. Nós não vamos falar aqui do sistema de história. Nós vamos falar de como funciona o sistema de história que está aí dentro de vocês. Então, vamos lá. E eles começam a rir. E acontece isso comigo? Aí começam a mostrar. Aí eu faço aquelas aulas meio que doidas. Então, vamos abrir a boca. Vamos ver quantos dentes tem. Conta do seu amigo. E aí a gente vai brincando. Daqui a pouco, eu passo todo aquele conteúdo, né? De uma forma dinâmica. Eles riem, brincam e aprendem. E isso é uma decisão muito individual. É alguma coisa que passa pela decisão do professor também. A gente não está aqui desconsiderando nada das dificuldades. A gente sabe dos impactos, das dificuldades, dessa falta de tempo. O professor, para sobreviver, tem que trabalhar em 10 escolas, né? Fazendo não sei quantas horas de carga horária. O quanto você precisa se preparar. Eu me preparo para poder estar aqui conversando com vocês. Para poder fazer um programa de televisão, eu tenho que estudar um pouco antes, né? E um professor não tem que estudar? Claro que tem. Ele tem que estudar, ele tem que se reinventar. A gente sabe de tudo isso. Mas ele precisa efetivamente ser um diferencial. Eu vou para o intervalo, eu já preciso ir para o intervalo e volto. E aí quando eu volto, eu quero mostrar mais um diferencial aí nessa jornada de melhorar a qualidade do ensino médio. Tá bom? Vamos lá. Muita coisa, né? Para a gente falar aqui, falar sobre o trabalho do professor é, assim, uma coisa extraordinária, né? Muita coisa mesmo para a gente falar, mas a gente já está acostumado aqui de poder só levantar provocações e estímulos, né? Que possam motivar até outros professores a saírem do lugar comum e buscarem alternativas de fazer diferença e ajudar de uma forma mais efetiva. A gente mudar essa história da educação aqui no nosso país, né? Porque é possível. Vocês estão mostrando que isso é possível. Qual é a importância desse relacionamento legal entre professor e aluno? Porque é isso que vocês estão falando aqui, né? Nesses últimos momentos vocês também estão falando disso. A importância de chamar a atenção do aluno e dizer, ó, estou falando de você, estou falando do seu corpo, de estabelecer essa relação. Eu acho muito legal, por exemplo, na época que eu estava em sala de aula ainda, eu decorava o nome de todos os meus alunos. Eu nunca chamei aluno por número, nem por nada disso. Na hora da chamada era sempre pelo nome. Eu sabia o nome de todos, ainda sei até hoje. Quando eles vêm para mim, eu falo o nome e o professor sabe o meu nome. É legal quando eles fazem alguma bagunça, eu falo, fulano, o professor sabe o meu nome. Mas assim, esse relacionamento é legal, eles te respeitam mais porque você sabe o nome dele, sabe a história dele algumas vezes. Mas assim, eu trabalho muito com tecnologia, mas nem sempre a tecnologia, o computador, o vídeo, é o que faz o diferencial. Tem professores de todos os tipos. Tem professor que dá aula tradicional e o aluno aprende. Tem professor que dá aula com tecnologia e o aluno aprende. E tem professor que faz oficina, por exemplo, como o Ricardo aqui. E o aluno aprende também, né, Ricardo? Aproveitar o gancho. A gente até estava brincando ali no intervalo. O rapaz da câmera estava de olho, não é sinuca. Isso aqui é uma sinuca, feita com papelão. Então, é um material que seria jogado fora, que poderia estar parando no rio, que poderia estar indo para o aterro, transmitindo... Eu pego, transformei isso. Então tem esgoto. É um brinquedo? É um brinquedo. Mas podemos estudar matemática aqui. Certamente. O ângulo das bolas. Então, você usa a bola de gude com aquele palitinho de churrasco. Então, o aluno brinca aprendendo. Você usa isso aqui. Quer dizer, eu não queria tanto para as crianças começarem a brincar e saírem um pouquinho naquela questão de videogame, etc. Para poder ir. O professor de matemática aproveita o gancho. O que você ensina usando isso aí, por exemplo? Eu, primeira coisa, diminuir a questão do resíduo. Certo. Essa é a minha meta principal. Você que constrói ou os alunos que constroem isso aí? Juntos. Eu estou aqui do nada, tenho uma ideia. No caminho daqui, eu já tive umas duas ideias aqui no estúdio. São pequenos projetos. O meu projeto vem do nada. Você se planeja. Um dia eu me planejei. Hoje eu chego num lugar e olho e vamos criar o que estiver pela frente. Então, às vezes o que eu falo para você, o que às vezes é lixo, eu transformo em luxo. Então, até esse aqui, que a gente usa como jogos, que abre para todo mundo. Mas só me diz uma coisa. O que é que você ensina? Uma coisa que você ensina usando esse negócio aí, usando esse material. Botei a bola de gude. Quer dizer, tirei isso aqui, ensinei ele a montar, ensinei ele a brincar. E aqui, as bolinhas, a gente está jogando sinuca, não está? Tá. Então, cada bolinha aqui vai ter um ângulo na hora que você faz aula de matemática. Não, na hora que você constrói isso daqui, já tem muita matemática. A construção geométrica dessa sinuca já tem. E assim, é interessante também que, às vezes, ele trabalha com uns projetos como esse, e aí ele começa a criar isso com um objetivo também. Além do aprendizado, de retirar esse material do lixo, entre aspas, ele também utiliza isso como um projeto, que ele leva isso para comunidades carentes. Então, tem um determinado momento que ele faz uma feira pedagógica, às vezes eu participo, dou incentivo, eu ajudo de alguma maneira. A gente é casado. É, a gente é casado. Isso. E aí, ele leva esse material para comunidades carentes. Que coisa boa. Então, assim, o aluno que ajudou a construir isso, ele não faz um jogo desse. Ele vai desenvolver meia dúzia, dez, e leva para uma comunidade e abre aquilo para a comunidade. Então, tem uma série de... Então, assim, a criançada que não tem tantos recursos, eles, às vezes, se encantam com um robozinho, com um joguinho, e aí eles levam isso para as suas casas. Maravilha. Você tem mais coisas aí para mostrar para a gente? Posso estudar matemática. Dominó. Isso, para você, era uma caixa de leite. Para mim, é muito mais do que uma caixa de leite que você joga fora. Sem problema lá em casa. Então, você pegou a caixa de leite e fez um dominó grande. Não é um dominó pequenino, então todo mundo participa. Tanto vou atingir o adolescente, a criança, mas também nós estamos esquecendo que nós temos uma grande gama de pessoas que já estão com certa idade, estão querendo entrar no mercado de trabalho, que não tiveram as oportunidades nas suas épocas, tiveram que largar, e agora estão voltando. É uma forma diferente. Essas pessoas curtem. O adolescente brinca como jogo e acaba aprendendo. E, para essa pessoa, ele começa a brincar com jogos, com construído brincadeiras, isso tudo, e acaba também sendo, onde você tem a saída do aluno para poder ganhar dinheiro, eu também ensino o aluno a ganhar dinheiro com isso aqui. Eles vendem. Como montando material com os pneus, montando troca, banco, etc., com material jogado fora. Então, também estou evitando que ele saia da sala de aula para poder trabalhar. Ele pode trabalhar em casa, utilizando o que tem na sua área e pode continuar estudando. Gente, aí a gente começa a ver, né? Nem tudo depende só de dinheiro. Ou seja, depende de criatividade, depende de boa vontade, depende do movimento de cada um. É, na opinião de vocês, o que é preciso a gente fazer nesse país para, por exemplo, ampliar essa consciência? Essa consciência que vocês estão trazendo, que é possível para a gente trabalhar com questões assim, né? De motivação, de uso de recursos simples que estão aí à mão para a nossa população, nas nossas escolas públicas, no nosso ensino público. O que é que está faltando? Valorizar. É o que precisa, é. Valorizar justamente o profissional de educação. Porque o que falta é justamente isso. Nós, muitas vezes, que fazemos algo diferente, somos muito julgados e criticados. Como o próprio professor Ricardo falou, é, ah, mas você faz isso, mas você está ganhando quanto para fazer isso? Você vai levar o aluno para o museu, mas você está ganhando? É fora do seu horário? Ah, não acredito. Por quê? Existe uma questão financeira. É, professor hoje está em escassez total. Daqui a pouco nós não vamos ser mais profissionais da educação. É uma vergonha, né? O que antes era um motivo de orgulho de ser minha filha professora, meu filho é professor. Não é. Você vai ser professor, o que é isso? É, é uma realidade. Nós temos um filho adolescente e, em um momento, ele falou assim para mim, mãe, eu quero fazer história. Nossa, eu falei assim, meu filho, vamos, você quer, você vai ser professor de história. Coitado da criança. Ele foi totalmente criticado, porque, nossa, você vai ser professor de história. Igual seu pai e sua mãe. Então, você vai ser igual seu pai e sua mãe. Coitado, vai ser o fredor, vai ser um fredor. Então, assim, essa realidade existe. Agora, você falou aí de valorização do professor, né? E a gente vê a necessidade de valorização do professor do ponto de vista do Estado, do ponto de vista do governo, do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista de remuneração. Mas a gente vê também a necessidade de valorização do professor do ponto de vista do próprio professor. Porque, por exemplo, não é alguém que vai dizer assim, caraca, você vai levar os seus alunos para uma excursão, você não ganha para isso. Como não? Você ganha para quê? Você ganha para educar, você ganha para educar. E isso faz parte da educação. E a gente não pode lidar dessa forma. Então, sai daí. Não vai ser professor. Vai fazer alguma outra coisa onde você vai fazer por troca de moeda, né? Porque o teu lugar não é como educador. Mas, assim, o professor também, ele, infelizmente, estou falando de uma categoria que é a nossa, ele já intitulou o sofredor. Né? Então, o professor também tem essa característica. Tudo bem, somos mal remunerados, somos discriminados. Temos que correr atrás de várias instituições, sim. Mas nós escolhemos. É isso aí, eu concordo. Eu acho que passa por esse lado da valorização do professor. Acho muito importante valorizar o profissional, principalmente aquele que está na rede pública, que pega o grande grosso da população, que tem famílias que não são muito bem estruturadas também. E eu acho que essa parte da família é muito importante. Porque a gente vê muito aluno chegando na escola sem educação alguma. E os pais que delegam aos professores a tarefa de serem pais também. Achando que educar é papel da escola. Educar não só no sentido de passar conteúdo, como também de educar para valores da vida que deveria ser atribuição dos responsáveis, né? Então, essas famílias desestruturadas também prejudicam a qualidade educacional do seu filho. Não estimulam o menino e a menina a estudarem. Não tem estímulo em casa. Culpar alguém? Quem? O professor? O professor é o culpar. O papel de educar é da família, não é da escola. A escola, ela vai transmitir conteúdo, ela vai dar parâmetros de formação. Mas quem tem, inclusive, que fazer o aluno estudar não é o professor, não. É a família, é em casa. E outra coisa, a questão cultura. Quando a gente vai, pega, leva o aluno para algum lugar, o museu. Eu já levei 50 alunos para o museu para dar aula. Tem gente que nunca botou o pé no museu. É isso aí. Não sabe se comportar no museu. Como eu já levei, o mês passado, eu tinha levado uma turma de pós-médio para o parque da Pedra Branca. E parecia que eu estava com crianças naquele lugar. Porque as pessoas não estão acostumadas. Eles podem ir para o cinema, eles podem ir talvez para o teatro, mas eles não estão acostumados com a cultura de ir a um museu, a um parque temático. E você aproveitar o espaço cultural da manhã. Eu estive com o turma, tinha pessoas soltas lá. Não, você tem que levar o aluno e prender ele com alguma coisa, que ele não pode ficar solto. Eu dava aula numa escola, dentro de uma favela, na zona oeste do Rio, e tinha alunos dessa escola que nunca tinham ido à praia, por exemplo. Moram no Rio de Janeiro, não conheciam o mar. É isso aí. Você vê a noção. Eu outro dia, no trabalho, na verdade, não fui eu que fiz, um trabalho de uma equipe de missionários, inclusive, onde eles trouxeram mulheres de uma comunidade para visitar a zona sul do Rio de Janeiro. Essas mulheres nunca, aqui, aqui no Rio de Janeiro, elas não conheciam, nunca tinham visto a praia, nunca tinham visto uma, né, uma orla do Rio de Janeiro. É um negócio assim que a gente parece que não é verdade. E parece que a gente não está falando de ensino médio, parece que a gente não está falando de qualidade da educação, mas a gente está assim. Porque isso é educar. Isso está refletindo no superior. Isso está refletindo no ensino superior. Então, e isso é preparar esse aluno para esse ensino superior, né? Isso é ajudá-lo. É, esse tipo de atitude que vocês estão colocando aqui são coisas que ajudam nessa preparação, né? Mas isso é tudo que tem faltado no nosso ensino médio. E talvez essa seja a saída, né? Não, a saída, não tratar o aluno, nem os índices. Que nem eu estava vendo a... Ah, o Rio de Janeiro ficou lá baixo porque o índice foi mais... Não, a gente está preocupado em ter números lá em cima. Nós não estamos preocupados em ter o aluno que tenha conhecimento. Nós estamos preocupados com o aluno que tenha nota. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse resultado da pesquisa, né? Que deu pau, o ensino médio levou um pau feio na avaliação. Vergonhoso o Brasil, quase que o Brasil inteiro. Aliás, parabéns para o Amazonas, minha terra aí, que está bem posicionada, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Que isso seja motivo de orgulho para vocês, mas também assim motivo de vocês correrem muito mais atrás e fazerem o ensino ainda melhor, né? O Ceará também é um estado brasileiro que tem índices incríveis de educação. Exatamente. Então, essa questão de que a gente efetivamente precisa transformar, que é possível e que a gente não se conforme. Que esse número, que esse índice, ele não seja um índice para qualificar como uma nota, mas para dizer o que a gente precisa fazer para elevar os nossos alunos, o ensino e transformar isso numa realidade boa. Gente, eu preciso ir para o intervalo e eu volto já já só para os nossos comentários finais. Vamos lá. Gente, o papo foi tão bom que a gente estourou tudo quanto é tempo. Eu tenho 52 segundos para acabar o programa. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês, tá bom? Aqui. E eu espero que a gente possa fazer outro programa, continuar falando desse tema, porque eu amei conversar com isso. Só convidar. Só convidar. Estaremos aqui. E estuda, hein? Estuda. Isso mesmo. E parabéns pelo trabalho que vocês têm aí feito nas escolas de vocês. E parabéns por você dar a oportunidade de nós mostrarmos esse trabalho para que outras pessoas possam reproduzir esses trabalhos. Isso. Bacana, bacana. Muito obrigada. E efetivamente, obrigada a vocês que participaram conosco também. E assim a gente termina o Cabeça para Cima de hoje. E assim a gente termina o Cabeça para Cima de hoje.